Fala aí pessoal, voltamos para o comecinho da pista lá Fala! Então amigos, estamos vendo aqui o Grasshopper, o minizinho com motor 200, Honda Strada, voando com piloto de 85 quilos Por quê? Porque o dia estava perfeito, o vento na proa, uns 10 a 15 quilômetros por hora, boa sustentação E o piloto é uma pessoa habilidosa, piloto de asa delta, piloto de trike, então com todas as habilidades suficientes para pilotar essa aeronave Não é sempre que é possível acontecer isso, se tiver um dia com muitas descendentes, não dá para voar com esse motor Por isso que eu sempre falo que o limite para voar com esse motor é 70 quilos Mas é possível fazer um voo com piloto de 85 quilos como vocês estão vendo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wee-haw!